Esse apartamento, ele tem dois banheiros, então os dois banheiros se conversam, porque eles têm o mesmo revestimento, só que de cores diferentes. Eles têm a mesma pedra de bancada, a mesma marcenaria, então o mesmo tom de amadeirado, os mesmos acabamentos de toalha, né? A unidade visual se mantém no mesmo apartamento, nos dois banheiros, mas eles são diferentes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o banheiro do casal. Esse banheiro, ele era todinho com revestimento antigo, tinha aqui um box mais escuro, que deixava o ambiente bem pesado. Aqui a pedra era escura também. Então a ideia foi trocar todos os materiais, todos os acabamentos, e deixar ele com essa luz bem ampla entrando pela janela. Então usando os revestimentos claros, a gente consegue refletir e dar uma maior iluminação para o ambiente. Então aqui a gente usou quartzo branco, essa cuba aqui também é de sobrepor, só que ela já tem a mesa. Cuba com mesa é quando você tem onde colocar a torneira na própria cuba. Então ele não fura o granito, ele fura a cuba. Quando a gente está detalhando áreas molhadas, a gente sempre pensa nos alinhamentos. Então aqui a gente tem a bancada com o fronteio, alinhando aqui com esse azul do revestimento, o espelho começando aqui no azul, aí aqui essa faixa dá toda essa volta, e aqui ela está bem centralizada com o nicho que a gente criou dentro do box para shampoo. Então tudo tem alinhamento. Aqui no piso a gente usou o Cement Gray da Porto Design. Aqui a gente não conseguiu usar o ralinho oculto, porque o ralo oculto ele precisa de um espaço para ser embutido no piso. Nesse caso a gente já tinha laje embaixo desse ralo, então não foi possível. Mas aqui do lado de fora a gente conseguiu usar, então a gente considerou esse ralo oculto que é super discreto. E aí a marcenaria, esse MDF amadeirado, com duas portinhas de abrir, a portinha também fica grudada aqui nessa parte de cima, e a gavetinha embaixo para a gente livrar o sifão. Normalmente é o que funciona se a gente quer ter gaveta no banheiro, usar as gavetas na parte de baixo da marcenaria. Aí aqui a iluminação, então a gente tem um spot em cima da bancada, um spot central no banheiro e outro dentro do box. Esse é um banheiro que fica no corredor e ele atende dois dos três quartos. A gente optou por um banheiro mais neutro, com revestimentos mais sóbrios, mas a gente nunca pode deixar de pensar nessa estética. Então apesar dele ser bem neutro, ele tem um charme e ele tem uma graça. O banheiro, ele era super antigo e escuro, então ele tinha um box com vidro mais escuro, os revestimentos também, então entrava pouca luminosidade aqui. A bancada era de uma pedra escura, tinha um espelho aqui, um móvel com espelho de madeira também, então era bem pesado. A gente quis trazer uma leveza para esse ambiente e deixar a luz ser refletida pelos revestimentos, pelas escolhas dos materiais. Então a gente optou por tons mais claros. Essa cuba é uma cuba de sobrepor, fica uma bordinha para cima da bancada. E esse modelo é bem legal porque ela é estreita, só que ela é larga. Então para ambiente de banheiro que a gente tem essa largura menor, ou a gente considera uma cuba de semi encaixe, que é aquela que sai para fora, ou pode ser também esse modelo, que ele é super bonito. Eu gosto bastante dessas linhas retas dele, e ele fica super leve também na composição. Como a gente não tinha espaço aqui para colocar a torneira, a gente considerou esse modelo de parede, que é super charmoso, é um misturador. Então a gente tem água fria e água quente. E com relação aos revestimentos, a gente usou nessa parede, que é uma parede de destaque, que é a parede atrás da bancada, esse revestimento que é o Bella Vita da Portinari, na cor creme. E no restante das paredes e o piso, a gente usou o semente grey da Porto Design, que ele tem 60x60, e ele combinou bem o tom. Então a gente tem um tom parecido, é da mesma tonalidade, só que revestimentos diferentes. Com relação ao uso do piso no banheiro, é sempre legal usar peças um pouco menores, se você quer fazer um caimento, sem fazer a peça com corte diamantado. O que é o corte diamantado? A gente não tem aqui, porque a gente não precisou usar, porque a peça já era menor. E a gente tem esse ralinho dentro do box, com essa peça em volta. Então quando a água cai, ela acaba ficando um pouquinho empossada em volta, porque não tem o caimento. Se o cliente quer ter um caimento bom e não gosta que fique nada de água empossada, o que a gente faz nessa peça? A gente corta nesse sentido o porcelanato, então nos quatro sentidos, indo para esse ralinho quadrado, para a água sempre escoar e não ficar nada empossada. Esse ralinho é o ralo couto. Dentro dele, a gente instala também uma peça do mesmo piso, então a gente faz um recorte. Então a gente só vê esse espacinho em volta. Ele é um ralo que dá um ótimo acabamento, e é bom porque na hora de fazer esse corte diamantado, a gente sai das pontas dele. Então ele fica discreto e ele é super funcional. E aí a gente optou por um box transparente, para essa luz que chega aqui da janela no box chegar em todo o banheiro. A gente também fez um nicho para shampoo. Ele é da mesma pedra da bancada, então ele também é em quarto sobrinho. Com relação à marcenaria, eu gosto bastante de trazer madeira, porque eu acho que ela traz uma sensação bem aconchegante. A gente usou um puxadorzinho cava, essa cava que é quadradinha, que ela dá uma pega boa. E a gente usou duas portinhas de abrir, com duas gavetinhas embaixo. E aqui eu gosto desse contraste que tem da pedra branca com a madeira. Olha que lindo. Acessórios de banheiro. Nesse caso, a gente tem aqui do lado da pia, para a toalha de rosto, aqui do lado do box da toalha de corpo, dois ganchinhos para pendurar roupa ou roupão. E aqui a papeleira. Então a gente compra todos da mesma linha, né? E a gente buscou uma linha bem parecida com os registros. Que é esse registro aqui da DECA, que é o mesmo aqui da torneia. Então a gente procurou seguir essa mesma linha, mais fininha, arredondada. Tchau, 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 tchau.